A polícia está investigando a morte de um homem, né? Esse crime teria sido praticado pela própria sobrinha e o namorado dela. Foi na zona rural de Niquelândia, na região norte do estado. A jovem confessou o crime, mas alegou legítima defesa. A Michele Rosa mostra pra você. Uma dor que a Marisa não vai superar tão cedo. Eu não queria acreditar que fosse verdade, entendeu? Eu não queria acreditar. Então eu fiquei esperando que um dos meus irmãos me falasse que fosse mentira. É uma dor que só quem passa é que sabe. O irmão dela, o Jonas Ferreira Angola, de 27 anos, foi assassinado no último dia 15, em Niquelândia. Ele teria sido morto pela sobrinha, Luciele Ferreira de Souza, e o namorado dela, o Emerson Ferreira de Paula. O crime aconteceu na fazenda do sogro de Luciele. Segundo a família, um dia antes, a jovem ligou para o tio dizendo que conseguiu comprar o celular dele, que havia sido furtado meses antes, e que era pra ele ir até o local para pegar o aparelho. Mas a família não tem dúvidas de que o rapaz teria ido para uma emboscada. Não foi uma legítima defesa, porque foi uma emboscada que eles armaram para ela, para ele, para o meu irmão, porque ela fez chamada de vídeo, né, mostrando o aparelho celular. O Emerson pegou a filha dele, que estava na casa dele naquele momento, e levou para a casa do meu outro irmão, que é o avô da menina. Ele já sabia o que eles queriam fazer com o meu irmão, por causa de um aparelho celular. Três dias depois do crime, Luciele foi até a delegacia e confessou o assassinato. A suspeita se apresentou na delegacia de polícia, acompanhada de advogado, e na ocasião alegou que teria agido em tese em legítima defesa, após uma discussão com o seu tio. Entretanto, essa versão dela precisa ser melhor analisada, e esses elementos, como dito, em especial o exame de local de crime, podem contribuir para essas informações. Argumentos que a família não acredita. Isso porque, segundo os parentes, a relação de Jonas e da sobrinha era boa. Eu fui num mundo e voltei no outro porque eles tinham um relacionamento bom. Na eleição passada, ela pediu para eles 50 reais, ele deu para ela 50 reais para ela comprar o que ela queria comer. É uma coisa inacreditável. Por enquanto, Luciele segue em liberdade. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o inquérito foi instaurado e os fatos ainda estão sendo apurados. A perícia aguarda um exame cadavérico de Jonas e um laudo da perícia sobre o local do crime. As investigações vão prosseguir com a juntada dos laudos periciais, para que a gente verifique a situação da lesão provocada, outras lesões eventuais existentes no corpo dela, com o exame de local de crime, a partir da coleta daquelas evidências, em cotejo com a própria apresentação espontânea da suspeita e oitivo de outras testemunhas, a gente acredita que o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias. Eu quero justiça, eu quero a verdade. E agora, ele de novo eu não vou ter, né? Meu irmão de novo eu não vou ter. Mas eu acredito na justiça dos homens. A de Deus eu sei que vai ser cumprida, mas a dos homens eu vou correr atrás.